Olá pessoal, meu nome é Cleiton Schneider, eu estive aqui no projeto Profissões do Colégio Machado de Assis, né, e dá a conversar um pouco pessoal no quarto ano, onde minha filha Alice Estuda, né, muito interessante esse projeto, tá, gostei, espero que ele continue por mais anos, porque as crianças têm sim bastante dúvida, e nós como pais da nossa profissão, temos muitas informações para passar, às vezes para essa criança, que vai passar para o pai, para a família, e esse projeto é interessante para a gente se conhecer, conhecer os pais, conhecer os alunos, e fazer essa interação, às vezes a gente está na nossa cidade, né, passam pelo outro, não se conhece, então é muito importante esse projeto, também para as crianças, às vezes, já ir descobrindo do que gostam, do que não gostam, e o que futuramente podem vir a ser, né. Obrigado! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto